Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Vim compartilhar com vocês hoje o passo a passo desse lindo porta sachê de sabonete em crochê. Olha que lindo, que graça, olha o detalhe dessa flor. Eu amei o resultado, ficou maravilhoso. Eu coloquei umas pérolas aqui do lado, toda a volta aqui. É uma boa dica para você estar fazendo para presentear, para vender para o Dia das Mães. Uma lembrancinha fácil, rápida de ser confeccionada. Eu utilizei a linha Anne para fazer esse trabalho, a agulha 1.75. Utilizei aqui essas minis pérolas, cola para estar colando, né? E uma agulha para estar costurando aqui a florzinha. Vamos lá, o passo a passo? Eu vou iniciar fazendo a flor, tá? Eu vou, pessoal, fazer esse vídeo em duas partes, tá? Para que não fique muito longo. Vou iniciar fazendo cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou vir aqui, ó. Na primeira correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Ficando assim. Vou subir mais quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou dar a laçada na agulha. Vou vir aqui nesse espacinho aqui, ó. Vou fazer outro ponto alto. Vou subir quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou voltar aqui, ó. Nesse espacinho aqui, ó. Vou fazer um ponto alto. E essa sequência, pessoal, vou fazer por 15 vezes, tá? Para dar o tamanho da nossa florzinha. Vou finalizar aqui os meus. Daqui a pouco eu volto com vocês. Voltando aqui com vocês, pessoal. Olha só. Já concluí aqui os meus 15, tá? Agora, vamos trabalhar aqui, ó. Dentro da argolinha aqui, fazendo as pétalas da florzinha, tá? Vou dar a laçada aqui na agulha. Vou vir aqui, ó. Nessas argolinhas, eu vou fazer sete pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Vou vir aqui, ó. Nesse espacinho aqui, ó. E vou prender com ponto baixo. Ficando assim. Vou dar a laçada na agulha. Vou vir aqui nesse espacinho aqui. Vou trabalhar mais sete pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Vou vir aqui nesse espacinho aqui. Vou prender com ponto baixo. Vou dar a laçada na agulha. Vou vir aqui. O próximo espacinho, vou fazer mais sete pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Venho aqui, ó. Nesse espacinho aqui, prendo com ponto baixo. Ficando assim. E essa, pessoal, vai ser sequência. Vamos fazer por toda a volta. Todas as argolinhas aqui, tá? Quando chegar aqui no final, eu volto com vocês. Voltando aqui com vocês. Pessoal, olha só. Já finalizei aqui, ó. Vou cortar aqui a linha, tá? E com essa linha aqui, a gente vai tá costurando, tá? A gente vai rodar, ó. Vem lá no início aqui, ó. A gente vai enrolando a florzinha aqui, ó. A florzinha aqui, ó. Procurando sempre deixar assim, ó. Dessa forma aqui, ó. Pra que ela fique bem certinha. Agora, como ela ficou bem fechadinha. E a gente vai tá utilizando... A agulha aqui, ó. De costura, tá? Sempre nessa posição. Aí, você costura aí a florzinha de vocês. Vou costurar aqui a minha, tá? Daqui a pouco eu volto com vocês. Voltando aqui com vocês. Pessoal, olha só. Já costurei aqui a minha florzinha, tá? Olha como é que ficou. Bem fechadinha. Agora, pessoal, vamos trabalhar aqui atrás. Vamos precisar de oito argolinhas, tá? Temos aqui, ó. Se eu observarmos, temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vamos precisar de oito. Então, a gente vai ter que aumentar mais duas. Pra dar a sequência, né? Do nosso trabalho. Vou prender a linha aqui, ó. Eu vou subir aqui, ó. Vou subir três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui, ó. No próximo aqui, ó. Espacinho aqui, ó. Aliás, desculpa, gente. Quatro correntinhas. Vou vir aqui, ó. No próximo espacinho aqui, vou prender com ponto baixo. Vou subir mais quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vem aqui, ó. No próximo aqui, ó. Prendo com ponto baixo. Vou subir mais quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou vir aqui, ó. No próximo aqui, ó. Gente, a gente vai ter que ter no total... Oito argolinhas dessa, tá? Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vem aqui. Prendo com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vem aqui no próximo. Prendo com ponto baixo. Não precisa, pessoal, ser a mesma sequência que eu estou fazendo, tá? Mas tem que ter oito argolinhas. Já fiz uma, duas, três, quatro, cinco. Vou finalizar aqui as minhas, tá? Daqui a pouco eu volto com vocês. Voltando aqui com vocês, pessoal. Olha só, eu já fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito argolinhas com quatro correntinhas. Agora, eu vou cortar aqui a linha. Agora, vamos trabalhar no verde. Depois, a gente arremata esses fios que vão ficar. Agora, eu vou trabalhar com esse verde aqui, ó. Você pode estar utilizando o verde aí que você tem em casa. Eu vou prender aqui, ó, pessoal, em uma dessas argolinhas aqui. Vou subir três correntinhas. Uma, duas, três. Uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui, ó, na argolinha. Vou fazer um ponto alto incompleto. Ficando assim. Vou dar laçada na agulha. Volto aqui e faço outro ponto alto incompleto. Agora, eu venho e puxo tudo. Ficando assim. Vou fazer três correntinhas. Vou vir aqui, ó, no mesmo espacinho. Vou fazer a mesma sequência. Um ponto alto incompleto. Dua laçada na agulha. Volto aqui e faço outro ponto alto incompleto. Dua laçada na agulha. Volto aqui e faço outro ponto alto incompleto. Agora, eu venho e puxo tudo. Ficando assim. Faço três correntinhas. Volto aqui, ó. Vou puxar essa linha aqui. Volto aqui e faço a mesma sequência. Três pontos altos incompletos. Um. Dois. Dois. Três. Agora, eu venho e puxo tudo. Ficando assim. Vou fazer três correntinhas. Uma. Duas. Três correntinhas. Agora, eu vou vir aqui, ó. Na próxima argolinha aqui, ó. Vou fazer os três pontos altos incompletos. Um. Dois. Três. Agora, eu venho e puxo tudo. Faço três correntinhas. Venho aqui, ó. Para o próximo. Aliás, no mesmo espacinho. Vou fazer a mesma sequência. Três pontos altos incompletos. Dois. Dois. Três. Agora, eu venho e puxo tudo. Faço uma, duas, três correntinhas. Venho aqui no mesmo espacinho. Vou fazer a mesma sequência. Três pontos altos incompletos. Dois. Três. Três. Agora, eu venho e puxo tudo. Ficando assim. Faço uma, duas, três correntinhas. Vou para a próxima argolinha aqui. Prendo com ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas. Venho aqui para a próxima argolinha. e vou fazer a mesma sequência de três pontos altos incompletos. Agora, eu venho e puxo tudo. Faço uma, duas, três correntinhas. Venho aqui, ó. E faço três pontos altos incompletos. Dois. Três. Puxo tudo. Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui e faço a mesma sequência. Vou finalizar aqui os meus, tá? Você vai fazer por toda a volta aqui até o finalzinho aqui. Vou finalizar aqui os meus. Daqui a pouco, eu volto com vocês. Voltando aqui com vocês. Pessoal, olha só como é que está ficando o nosso trabalhinho aqui, ó. Agora, eu vou finalizar aqui com vocês. Eu fiz as três correntinhas. Vem aqui, ó. Na última argolinha aqui, ó. Vou prender com ponto baixo. Faço mais três correntinhas. Conta aqui, ó. Uma, duas, três. Na terceira aqui, eu prendo com ponto baixo. Finaliza. Aliás, desculpa, gente. Vem aqui em cima, ó. Aqui, ó. E finalizo com ponto baixo. e vou assim cortar essa linha verde. Olha como é que está ficando o nosso trabalho. Agora, eu vou trabalhar com a linha branca. Vou prender a linha aqui, ó. aqui em cima, ó. Aqui, ó. Nesse ponto aqui em cima, ó. Vou subir três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui no mesmo espacinho aqui. Vou fazer mais dois pontos altos. Um, dois. Totalizando três pontos altos. Vou fazer duas correntinhas. Vem aqui, ó. No mesmo espacinho. Faço mais três pontos altos. Um, dois, três. Vem aqui, ó. Pra esse espacinho aqui, ó. Dou a laçada na agulha. Vem direto aqui, ó. Nesse espacinho. Vou fazer um bloquinho de três pontos altos. Dois, três. Venho aqui, ó. Pra esse espacinho aqui, ó. Vou fazer... Vou soltar aqui minha linha. Vou fazer mais três pontos altos. Eu já venho direto aqui, ó. Tô laçada na agulha. Já venho direto aqui, ó. Faço três pontos altos. Um, dois, três. Tô laçada na agulha. Venho aqui, ó. Pro próximo espacinho aqui, ó. Faço um, dois, três pontos altos. Venho aqui, ó. Pro próximo espacinho aqui, ó. E faço mais três pontos altos. Um, dois, e três. Agora, vamos trabalhar aqui, ó. Aqui em cima, ó. Mesma coisa que fizemos aqui. Vamos ver aqui em cima, aqui, ó. Vamos fazer três pontos altos. Um, dois, três pontos altos. Vamos dar, vamos fazer duas correntinhas. Volto aqui no mesmo espacinho. Faço mais três pontos altos. Ficando assim. E essa, pessoal, vai ser a sequência, tá? Vamos fazer por toda a volta aqui. Não tem erro. Cada espacinho, a gente vai fazer três pontos altos. Cada espacinho aqui. E aqui em cima, ó. Aqui faz também. E aqui em cima também. Ó, totalizando aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Cada lado vai ter seis. Seis bloquinhos de três pontos altos, tá? Vou finalizar aqui os meus. Daqui a pouco eu volto com vocês. Voltando aqui com vocês, pessoal. Olha só. Já dei toda a volta aqui, ó. Do nosso trabalhinho aqui. Vou finalizar aqui, ó. Com ponto baixo. Agora, pessoal, vamos fazer um ponto alto para cada ponto de base. Chegando aqui, ó. Nesse espacinho aqui, ó. Vamos fazer a mesma sequência de três pontos altos. Duas correntinhas. Volto aqui pro mesmo espacinho. Faço mais três pontos altos. e agora eu vou seguir a sequência de um ponto alto para cada ponto de base. Não tem erro, não tem segredo, tá? É só seguir um ponto alto para cada ponto de base. chegando aqui, ó. Nesse espacinho, a gente vai fazer a mesma sequência de três pontos altos separado por duas correntinhas mais três pontos altos. E assim, pessoal, vamos fazer por toda a volta aqui, ó, do nosso trabalho, tá? Vou concluir aqui os meus. Daqui a pouco eu volto com vocês. voltando aqui com vocês. Pessoal, olha só, eu já dei toda a volta aqui, ó. Finalizei aqui com um ponto baixo. Agora, eu vou estar cortando essa linha. Vou estar utilizando agora o mesclado aqui. Vou vir aqui, ó, pra esse espacinho aqui eu vou prender a linha. Vou subir aqui três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. vou voltar aqui, vou fazer um ponto alto. Agora, pessoal, aqui vamos fazer só dois pontos altos, tá? Separado por duas correntinhas. Faço dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Ficando assim. E agora, pessoal, vamos seguir a sequência fazendo um ponto alto pra cada ponto de base. Não tem erro. Vamos fazer assim por toda a volta. A mesma sequência que fizemos aqui, só que muda aqui, vai ser aqui dois pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos, tá? E essa vai ser a sequência. Eu vou fazer aqui o meu. Fazer toda a volta. Um ponto alto pra cada ponto de base. Vou finalizar aqui os meus, tá? Daqui a pouco eu volto com vocês. Voltando aqui com vocês, pessoal, olha só, eu já dei toda a volta aqui, ó, do meu trabalho. finalizar aqui com um ponto baixo. Vou cortar essa linha. Que a frente do nosso porta sachê e sabonete em coxê está pronta. Vou fazer esse vídeo em duas partes, tá? A próxima aula eu vou estar voltando essa partezinha aqui de trás, a união, tá? E a finalização do nosso porta sachê de sabonete em crochê, tá? Espero que vocês tenham gostado aí da primeira parte. Se você gostou, dá o teu like, faz um comentário, compartilha aí com as amigas, tá? Se inscreve aí no meu canal, se você quer não se inscreveu. e até o próximo vídeo, tá? Fiquem todos com Deus. Bye, bye.